Olá, boa noite a todos que estão acompanhando este painel aqui no Festival Criativar, um grande evento durante quatro dias, reunindo pessoas das mais variadas áreas, que estão tentando pensar um pouco, conversar sobre esse mundo que nós enfrentamos, essa pandemia que mudou muita coisa, tentar discutir um pouco, através da criatividade, da tecnologia, da cultura, uma série de assuntos. E para mim é um grande prazer poder mediar, poder trabalhar junto sobre o tema Renda Básica Universal, Equidade para o Futuro. E o Festival Criativar traz como convidados três pessoas importantes, três pessoas pessoas que têm muito a dizer sobre esse assunto, muitos aspectos e ângulos vão ser discutidos aqui nesse painel. Nós vamos receber a Aniele Guedes, que está aqui conosco, o Leandro Ferreira, e aí aos poucos eu vou colocando tantas coisas importantes que eles têm feito, né? E o vereador da capital paulista, ex-senador, né? Que conduz a discussão sobre renda básica aqui no Brasil há cerca de 30 anos, né? O Eduardo é um prazer tê-los aqui, é uma honra poder conversar com vocês três, né? Dentro do papel aqui de mediador. E eu queria começar colocando uma questão para vocês três, né? A pandemia, ela facilitou ou ela atrapalhou a discussão necessária, fundamental, sobre renda básica universal? Ah, essa eu disponho a começar, Marcos, que é de fato uma discussão na qual eu posso dizer que estou todo dia envolvido aí, né? A gente sabe, e acho que as pessoas têm acompanhado esse debate, que a renda básica não é exatamente uma ideia nova, né? Pelo contrário, assim, nós que, digamos, somos os xiitas da renda básica, a gente costuma se referir que é uma ideia que tem pelo menos 500 anos de referências conceituais, históricas e filosóficas, né? E pessoas do mais largo espectro no âmbito da economia, da filosofia, do direito, né? De tantos campos de discussão já trataram desse assunto ao longo desses 500 anos. Muito intensamente no século 20, é verdade, né? Mas a gente encontra boas referências em muitas escolas de pensamento, né? Agora, esse tema já vinha ganhando força e vocês acertam aqui no tema do debate com os processos de evolução do mundo do trabalho, que tem a ver com a evolução do modo como o trabalho se divide na sociedade, da forma como as pessoas acessam tecnologia, que nem sempre trata-se só de substituição do trabalho por um processo automatizado, trata-se também de precarização dos empregos que existem atualmente, né? Então, já vinha ganhando, digamos assim, em certa força. Agora, a pandemia colocou na ordem do dia de todo mundo, né? Eu costumo dizer, eu tenho lá um, aquele aviso do Google Alerts, né? Para toda vez que sair renda básica em alguma publicação, em algum jornal, né? Receber um aviso do Google Alerts. Eu recebia um, dois, a cada três, quatro dias. Hoje eu recebo quatro por dia avisos do Google de que o tema está sendo tratado em alguma publicação brasileira. Então, é muito interessante ver que a gente nunca teve tanto espaço para discutir. Eu tenho certeza que a população, sob dois pontos de vista fundamentais, vai ter acesso maior a essa discussão. Primeiro, pelo próprio debate público, né? Nunca se falou tanto de renda básica e acho que o Brasil, em função, inclusive, de toda a história que o Suplicy tem papel central, se preparou muito bem para essa discussão, né? Então, muita gente conhece o tema, muita gente já discutiu o tema antes. Em segundo lugar, porque eu acho, de fato, que o auxílio emergencial é um ensaio da renda básica, como a gente quer ver, né? Ele é incondicional, ele é individual, ele tem um valor suficiente para que as pessoas não passem necessidade, ainda que ele não faça mais. Então, é muito interessante que nunca tenha se discutido tanto tema e que nunca tantas pessoas tenham experimentado uma coisa que é mais ou menos como a gente acha que a renda básica tem que ser. Melhorando algumas coisas, é claro, e sendo permanente, evidentemente. Mas eu diria que nunca antes se discutiu tanta renda básica no Brasil e no mundo e isso é uma putagem para quem está no tema e para esses. Aniele Guedes, você que está aí na Itália desde fevereiro e escreveu sobre isso na imprensa brasileira, sobre as dificuldades dos auxílios aí na Itália, inclusive para aquelas pessoas que não pagam impostos e, portanto, não existem no modelo italiano. como é que você está vendo essa questão com essa visão europeia de quem está vivendo aí na Itália nesse momento? Legal, ótima pergunta, Marcos. Eu estou aqui na Itália desde fevereiro, então foi muito interessante acompanhar todo o processo do coronavírus, desde os lockdowns até os decretos, até os decretos de renda emergencial foram variados, muito diferentes do auxílio do Brasil, eles tiveram uma característica muito ligada a profissionais, então dependendo da sua categoria profissional, você tem um tipo de auxílio, mas aqui o sistema de de Seguridade Social não é um sistema contributivo, então de algumas características do Brasil também é contributivo, mas o auxílio emergencial do Brasil não estava condicionado a características contributivas do MSF, então aqui estava, então tem muitas pessoas que não estavam no cadastro e acabaram ficando sem esse auxílio num país que foi devastado muito rapidamente pela pandemia, assim, você teve regiões aqui com centenas de milhares de casos em duas, três semanas, então foi um período muito curto e que exigiu essas medidas muito rápidas, mas para além da Itália, que trabalhou com esse mesmo conceito, mas sem a característica da incondicionalidade, teve um projeto muito interessante na Espanha, sobre o qual eu também escrevi, que eu acho que acredito, e acredito eu que começa a deixar esse legado do que esses auxílios emergenciais durante a pandemia, independente da característica deles, sejam eles ligados a profissões específicas, ou na Alemanha, por exemplo, que também tinha uma característica de incondicionalidade, mas eram ligados, por exemplo, às artes, teve profissionais liberais que receberam até 5 mil euros, então durante três meses, um valor bastante suficiente para você se manter numa cidade grande europeia, numa cidade grande da Alemanha, que são cidades um pouco mais caras, com exceção de Berlim, enfim, eu acho que ele deixa um legado de continuidade, eu acho que talvez esse seja um dos temas mais importantes que a gente tem para tratar quando a gente fala de renda básica, é a continuidade dela não como uma política emergencial, mas como uma política permanente, e eu acho que a sociedade, não só brasileira, mas aqui, principalmente na Europa, está muito aberta para ouvir esse tipo de coisa, não só pelas características das sociais democracias aqui, dos sistemas de proteção social serem, enfim, maiores do que aqueles que a gente tem no Brasil, de maneira geral, mas também pelas questões que o Leandro levanta, assim, são questões que, para mim, são muito importantes hoje no meu trabalho, na minha pesquisa, que tem a ver com a automação do trabalho, claro, mas tem a ver com essas mudanças no mercado de trabalho, quando a gente fala, por exemplo, de atomização do trabalho, né, os trabalhos estão sendo atomizados em tarefas muito pequenininhas e colocados dentro de plataformas, o que faz com que a gente tenha precarização, perda de direitos, além de volatilidade de renda, então, quando a gente fala da pandemia, a gente fala de um momento aonde muitas pessoas que estavam sob esse risco de volatilidade de renda, ou que já viviam uma realidade de volatilidade de renda, o que isso quer dizer, né, quer dizer que num mês eu trabalho como motorista de Uber e num mês eu faço 500 reais, num outro mês eu faço 2 mil, no outro mês eu faço mil, no outro mês eu faço 4 mil, ou seja, eu tenho uma volatilidade de renda muito grande, e que se eu não tenho nenhum tipo de rede de proteção social, eu acabo caindo, enfim, em uma situação de vulnerabilidade, então, eu acho que por conta dessas questões serem questões muito, que perpassam a pandemia, esse experimento, que foi um grande experimento, o do auxílio emergencial, que o Leandro comenta, né, ele é um experimento que principalmente no Brasil, ele teve uma abrangência muito grande, talvez um dos maiores programas de auxílio emergencial que teve, maiores do que tiveram aqui na Europa, até onde eu tô informada, a gente tá falando de 67 milhões de pessoas recebendo o auxílio emergencial, 67 milhões e meio, eu acho que esse dado tá é, é, correto. Eu participo de alguns conselhos e tem se discutido muito isso, inclusive num dos conselhos do do CECAP, que é um órgão de estudos ali, o Centro de Autos Estudos do TCU, onde a gente tava exatamente discutindo o tema da renda básica, então, 67.5 milhões de pessoas recebendo o auxílio, não durante um mês, mas durante abril a dezembro, né, a gente tá falando aí de um período bastante longo. Os estudos outros de renda básica que tinham sido, enfim, conduzidos na Europa, uma boa parte deles, como, por exemplo, o estudo que tinha sido feito na Finlândia, tinha um grupo muito pequeno de pessoas, uma amostragem muito pequena, então não tinha essa capacidade de contribuir pro debate tão fortemente quanto isso que aconteceu no Brasil da pandemia, então a resposta pra mim é sim, contribui muito positivamente, acho que tem uma questão de instrumentalização por alguns grupos políticos, uma potencial instrumentalização perigosa de uma renda permanente, que eu acho que é algo que a gente tem que discutir, porque deixou de ser uma questão, talvez, só mais de grupos ligados à esquerda, tá todo mundo aberto pra ouvir e pra implementar esse tipo de política, mas pra quê? Por quê? Então, e com que condições? Então, acho que isso que a gente tem que discutir daqui pra frente, isso que vai ser importante passada a pandemia, independente de quanto a gente tem pela demora. Eduardo Suplicy, você que há pelo menos 30 anos discute essa questão da renda básica universal, tem a questão da lei de 2004, esse momento e essa questão do auxílio emergencial no Brasil é um momento favorável pra se colocar de vez na pauta a renda básica universal, Suplicy? Microfone. Suplicy, só ligar o microfone, tá desligado o microfone. Conforme o Leandro e a Aniele ressaltaram, houve um enorme interesse crescente pela renda básica em função da pandemia do coronavírus, mas quero salientar, ainda em 9 de dezembro de 2019, quando não havia ainda nem na China o início da pandemia do coronavírus, eis que na publicação Basic Income Today, da UBI News Hub, da Universal Basic Income News, aqui está uma matéria em que 11 laureados com o prêmio Nobel, dentre os vivos, apoiam a renda básica universal. Prêmios Nobel da Paz, como Desmond Tutu e Muhammad Yunus, e prêmios Nobel de Economia, como Robert Solo, Abarth Azen, Vernon Smith, Daniel McFadden, Peter Diamond, Christopher Pissarides, August Ditton, e os do ano passado, Abhijit Banerjee, da Índia, e Esther Duflo, sua esposa, todos entusiasmados, recomendando a instituição da renda básica. Então, não é... o que nós podemos notar é que vinha vindo um movimento crescente de interesse pela renda básica. Ainda há pouco eu perguntei a Aniele Guedes, que esteve um bom tempo no MIT, Massachusetts Institute of Technology, e como ela também é uma pessoa que tem se dedicado a como aplicar novas tecnologias para, por exemplo, os habitantes de favelas no Brasil, mas porque perguntei a ela se ela conhecia a instituição Give Directly, formada por quatro formandos ou graduados do MIT e de Harvard University, alguns anos atrás, recentes, e que fizeram esta instituição dando diretamente Give Directly para estudar formas de combater, erradicar a pobreza, e receberam um prêmio da Google, 2 milhões e meio de dólares e mais 25 milhões de dólares das empresas do Vale do Silício, com mais algumas contribuições voluntárias, juntaram 30 milhões de dólares para realizar notável experiência, que eu recomendo à Aniele para conhecer, da aplicação da renda básica em vilas rurais pobres do Quênia, do interior do Quênia, e eu estive visitando ali em janeiro do ano passado, 2019, e estive lá por sete dias, e fiquei muito bem impressionado, mas persuadido ainda, de como ali uma experiência de se pagar 22 dólares por 12 anos para todos os adultos de 18 anos ou mais, para em 44 vilas, em outro conjunto de vilas, será feito só por dois anos, em outro conjunto de vilas, foi pago essa quantia, mas em outubro e dezembro de 2018, 2018, e nós visitamos essas vilas e vi que os resultados estão sendo altamente positivos, do ponto de vista das pessoas estarem trabalhando mais, se sentirem muito melhor, as mulheres com muito maior grau de autonomia, a diminuição da violência doméstica em 50%, e prioridade, sobretudo, para a educação das crianças e dos adolescentes, e, enfim, algo muito positivo, e isso tudo antes da pandemia, assim como há experiências notáveis, que muito me entusiasmo, que já duram há mais tempo, acho que para a instituição e para este fórum criativar, é importante nós dizermos que há experiências de renda básica muito bem sucedidas, existem, como, por exemplo, eu não sei se a Aniele já esteve lá, você esteve ali no lugar onde há bastante tempo tem uma experiência notável da renda básica, Aniele? Então, vamos levar a você e ao Marcos para lá agora, o Leandro já conhece bastante, pelo menos de estudar, de estudos a respeito, de ouvir ao falar, mas isso tem a ver com Santos, porque no início dos anos 60, uma pequena vila de pescadores, como há muitas na Baixada Santista, observou que o prefeito que de lá saía uma grande riqueza na forma da pesca, mas boa parte da população continuava pobre, e então o prefeito disse, vamos criar um imposto de 3% sobre o valor da pesca para criar um fundo que a todos pertencerá, mas o imposto sou contra, enorme resistência, demorou cinco anos para persuadir a comunidade, uma vez instituída, deu tão certo, que dez anos depois ele se tornou governador do estado do Alasca, Jay Hammond, e aconteceu que o Alasca, ao final dos anos 60, tal como nós na camada pré-sal do Atlântico, descobriu na Baía de Prudo, ao norte do Alasca, enorme reserva petrolífera, e e eis que então o governador Jay Hammond ponderou para os seus 300 mil habitantes, de então hoje 750 mil. Nós precisamos pensar não apenas na geração presente, mas na vindoura, porque o petróleo, como outros recursos naturais, não é renovável. Vamos separar pelo menos 25% dos royalties decorrentes da exploração dos recursos naturais para instituir um fundo que a todos pertencerá, e eis que então ele quis que todos debatessem e votassem, 76 mil disseram sim, 38 mil não, dois para um venceu, e aqueles recursos passaram então a ser investidos no fundo permanente do Alasca, 25% dos royalties em títulos de renda fixa, ações de empresas do Alasca, contribuindo para diversificar a sua economia, 12 Estados Unidos e internacionais, podem ver no site do Alasca Permanent Fund, as ações da Petrobras, Vale do Rio Doce, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, 200 empresas brasileiras, empreendimentos imobiliários, e o fundo passou de 1 bilhão de dólares em 80 para hoje mais de 66 bilhões de dólares. Vamos supor então que a Aniel Guedes estivesse residindo no Alasca há um ano ou mais, entre 1º de janeiro e 31 de março, você teria preenchido um application form, o senhor Daniel Guedes, resido em tal endereço, se viajei no ano passado, por tal motivo estou aqui de volta, responde por suas crianças até 18 anos, por elas recebe igual para todos, trabalho em tal instituição, não precisa dizer qual a sua remuneração, nem o patrimônio acumulado, poucas perguntas adicionais, duas pessoas que lhe conhecem testemunho, essa declaração é verdadeira, se assim você tivesse procedido, ali no início dos anos 80, ao final de setembro ou começo de outubro, você lá teria recebido. Primeiro 300, depois 400, 500, em 2008, quando o preço do petróleo foi lá para cima, 3.260 e poucos dólares por pessoa, pelo direito de todos partilharem da riqueza do estado do Alasca. No ano passado foi 1.609 dólares por pessoa. Consequência, Alasca, 1980, o mais desigual dos 50 estados norte-americanos. Hoje, Alasca e Utah, com 0,42 de coeficiente de INE, são os dois estados mais igualitários dos Estados Unidos, e constituem suicídio político para qualquer liderança do Alasca, propor o fim deste sistema. Eu estive lá em 95 por sete dias e conversei com dezenas de pessoas, todas em geral falaram muito bem da sua aceitação deste projeto. E há outras experiências muito positivas, sobre as quais poderemos também aqui falar. Perfeito. Eu queria... Pois não, Simplice. E daí, com a pandemia do coronavírus, houve um extraordinário interesse, e eu fiquei super feliz de quando, em abril, os parlamentares de todos os partidos na Câmara e no Senado resolveram aprovar o auxílio emergencial, que não é uma renda básica, mas é uma forma de garantia de renda para uma população muito significativa no Brasil, que, inclusive, aumentou muito o valor da transferência de renda, que existe para mais de 14 milhões de famílias no Brasil. E agora, o Congresso Nacional, ainda hoje de manhã, eu estive no Senado Federal e participei de um debate onde está se debatendo para onde vamos, o que é que vai acontecer com o auxílio emergencial, se vamos mais do que dobrar o Bolsa Família, ou para onde vamos, e ainda mais levando em conta que existe a lei aprovada por todos os partidos em dezembro de 2002 e no Senado, em dezembro de 2003, na Câmara, e sancionada numa belíssima cerimônia em 8 de janeiro de 2004, há 16 anos, pelo presidente Lula, e agora está se debatendo da possibilidade de efetivamente se instituir a renda básica. O fato de ter ocorrido esta pandemia fez com que, em 21 de julho passado, tivesse se formado no Congresso Nacional por 220 deputados federais e senadores à frente parlamentar em defesa da renda básica. Então, é claro que a epidemia fez com que elevasse muito o interesse e que teve essa frente, está tendo o apoio da frente parlamentar, está tendo todo o apoio da rede brasileira da renda básica, da qual o Leandro Ferreira é o presidente. Perfeito, Suplice. Antes de eu colocar uma segunda questão para vocês, eu queria lembrar quem está acompanhando o nosso painel Renda Básica Universal Equidade para o Futuro aqui no Festival Criativar, que pode se fazer perguntas através do Facebook, perguntas para os nossos três convidados, Aniele Guedes, Leandro Ferreira e Eduardo Suplicy, sobre o tema e que mais para frente nós vamos colocar essas questões para eles. O Suplicy terminou a fala dele, Leandro e Aniele, sobre os passos que o Congresso está dando, a questão da frente parlamentar com 220 parlamentares envolvidos o auxílio emergencial colocou, como vocês frisaram na pauta, como fazer, como é que vocês enxergam os passos necessários para que se saia de um auxílio emergencial e se transforme num auxílio permanente com o final da pandemia? Porque a gente vê uma certa contradição na gestão atual, que reduziu o número de pessoas no Bolsa Família, e aí, por conta dessa questão da pandemia, teve que tomar alguma medida, que foi o auxílio emergencial, primeiro 200, depois 600, toda uma discussão política. como é que vocês enxergam os próximos passos, se é possível, nesses próximos dois anos de gestão Bolsonaro, a transformação de um auxílio emergencial numa renda básica universal? Bom, esse é um desafio que eu acho que está dado para o Brasil desde, pelo menos, a sanção da lei que o Suplice mencionou. Esse tem que ser um objetivo do Brasil, construir os caminhos até lá. O Bolsa Família era um deles, por isso que a gente, até porque a lei 10.835 fala que a ideia é que a renda básica seja instituída por etapas, começando por quem mais precisa. O Bolsa Família atende quem mais precisa. Ele tem algumas características que se valem de um debate próximo ao da renda básica, mas que precisavam ser melhorados. O que a gente teve agora foi a necessidade de avançar em uma das coisas que precisavam ser melhoradas no Bolsa Família, mas de forma muito rápida com o auxílio emergencial, que é a incorporação de mais pessoas. Então, a renda básica, tal como a gente debate ela há algum tempo, ela tem algumas características fundamentais. As mais conhecidas são a de ser universal e a de ser incondicional, por isso que ela é tão falada no mundo. Mas há outras, por exemplo, ela se paga em dinheiro, portanto, não é voucher, não é cesta básica, não é uma série de serviços que possam ser considerados ou contabilizados como renda. Ela é um pagamento periódico e regular, ou seja, ele não muda o valor do pagamento e também ele tem uma periodicidade que permite a quem recebe estar protegido das interferes por aquele período e ela tem a característica de ser individual. E cada vez mais se debate que ela seja crescentemente suficiente para se prover maior dignidade e liberdade para as pessoas. A gente, com o auxílio emergencial, deu um salto na questão universalidade e ele é um exemplo de como esses saltos nos colocam mais perto da renda básica de fato. O que a gente precisa é dar saltos na direção dessas características que não precisam do dia para a noite colar a universalidade da população ou ser incondicional de uma vez ou ser individual de uma vez. Mas é importante que esses passos sejam significativamente o suficiente para que a gente dê salto nessa direção. Essa discussão, por exemplo, do emprego, do emprego mudando, do mundo do trabalho mudando, ela parecia uma discussão das economias de primeiro mundo. O que a pandemia fez foi antecipar a crise do emprego e da renda. Porque o que parou não foi... A gente não chegou a um entendimento de que a desigualdade precisa ser reduzida e por isso vamos ter os auxílios emergenciais. A gente teve o seguinte, a renda foi paralisada e a renda ser paralisada é um efeito que tende a acontecer com as crises do século XXI, dentre as quais a crise do mundo do trabalho. Outra possível crise é a do meio ambiente, que está anunciada até há muito mais tempo. Então, a gente ter uma renda básica nos prepara para esse tipo de crise com bastante flexibilidade. Nosso objetivo tem que ser chegar ao universal e incondicional. Mas no caminho para isso, nós temos que dar saltos em direção à universalidade, saltos em direção à incondicionalidade e é importante que esses saltos não acabem tendo uma volta atrás, por exemplo, como tende a acontecer com o fim do auxílio emergencial. A ideia é fazer com que a gente cresça e contemple mais pessoas, mas óbvio, sem isso significar que outras pessoas têm que perder benefícios em função disso, como, por exemplo, perder um abono, um seguro-desemprego, uma aposentadoria. Os movimentos por renda básica são muito claros em dizer que se for para as pessoas saírem pior do que antes, então essa renda básica também não é algo que a gente deva defender de imediato sem uma discussão a respeito dela. Mas, no meu entendimento, a gente está preparado para dar esses saltos, a gente está preparado para avançar nessas direções e acho que tem experiências, a Aniele falou bem, eu concordo muito com essa perspectiva sobre a situação dos experimentos na Europa. Eu estive na Finlândia e pude conhecer lá o pessoal que tocou o experimento com duas mil pessoas. Se você olha para Maricá, por exemplo, tem uma população de 164 mil, está pagando uma renda básica para 42 mil e meio com boa parte dessas características que eu falei e casado com discussões de ponta, de fronteira no tema, por exemplo, das fintechs, pagando com moedas sociais. Uma discussão que o Festival Criativar fez também na sua programação. Eu vi que tinha ontem, Joaquim, participou com vocês de uma das mesas também e acho que é nessa direção que a gente tem que apontar porque isso permite a municípios, localidades, entenderem que podem também participar disso. não precisa ficar esperando o Congresso Nacional apenas, e o Marcos ia assim, eu queria chegar nesse raciocínio, esperar o Congresso Nacional pode não ser o ideal, o importante é começar e pode começar como começar nos programas de garantia de renda mínima que resultaram no Bolsa Família em nível municipal e local também. até porque, né, Aniele, a gente teve no Brasil uma aceleração de certos projetos trabalhistas de muitas empresas. Saiu aqui na imprensa brasileira vários casos de empresas que mudaram as suas relações de trabalho que estavam previstas para daqui a cinco anos em cinco meses. E essas mudanças foram na direção de uma precarização mesmo das relações de trabalho. Então, isso torna a transformação, né, eu estou de certa forma afirmando, mas também perguntando, a transformação de um auxílio emergencial num auxílio permanente como, perdão, do trocadilho como uma emergência também, né? Sim, como veio muito como uma condição necessária para ter um mínimo de sustento econômico para que as pessoas continuassem ao menos consumindo se elas não estivessem trabalhando e produzindo. Então, que é um paradigma que é colocado em momento de crise, seja, inclusive, enfim, com o tipo de distribuição de renda que se chama Helicopter Cash, que o Milton Friedman falava. Então, não é uma questão, não se torna mais uma questão política ou ainda ideológica ou ainda de uma crença de que precisava de, que tinha necessidade de redução de desigualdade. Não é nada disso, na verdade, vem muito como uma questão necessária até para que as coisas continuem rodando, como se diz no jargão popular. Mas, contribuiu de fato para o debate como a gente falou e acho que tinha algumas coisas que eu queria comentar do que o Leandro falou que foram muito interessantes. Fica à vontade. E respondendo a tua pergunta anterior, inclusive, de próximos passos, o experimento de Maricá e que nem é um experimento, na verdade, é uma política pública incrível, eu acho que vale muito ser comentado assim porque, comparativamente, os números do Brasil com políticas públicas similares são enormes perto desses da Europa, mesmo esse novo, eu tenho um último estudo agora, e eu nem chamo de experimento, vou chamar de estudo mesmo porque é de um grupo que teve doação, basicamente, de pessoas físicas na Alemanha para sustentar um estudo durante três anos, de renda incondicional, não me lembro agora se são 1.400 ou 1.300 euros, mas é um pouco acima do que a Alemanha estabelece como salário mínimo. Então, por que eu estou mencionando esse estudo e não estou chamando de experimento, estou chamando de estudo? Porque eu sou um pouco do time dos economistas e dos cientistas sociais que acreditam muito em política pública feita com evidência, então, como o Suplicy acabou mencionando os últimos ganhadores do Prêmio Nobel de Economia, inclusive a professora Esther do Flo, que é uma das minhas pessoas favoritas desse mundo, eles falam muito sobre essas políticas públicas mensuradas e como a gente não faz muito política pública preventiva, o que eu acho curioso, porque a renda básica seria uma política pública preventiva fantástica, inclusive para a questão da mudança climática, que eu já comento daqui a um minuto, a gente poderia ter estudos sobre essas políticas públicas que já existem no Brasil, mais divulgados, mais publicados e com esses indicadores específicos de universalidade e incondicionalidade ressaltados, então, evidenciando essas diferenças, porque às vezes o debate, ele não é muito qualificado nesse sentido, do porquê é importante ser universal, porquê é importante ser incondicional, e eu vejo esse debate surgindo agora, principalmente dentro do executivo, assim como sobre isso e o Leandro comentaram, e também dentro do congresso, como, bom, a gente vai ter que continuar de alguma maneira o auxílio emergencial, acho que tem um crescente consenso de que precisaria ser uma política permanente, mas não necessariamente uma política que diminua as desigualdades, mas uma política ainda muito de combate à pobreza extrema, e aí nesse sentido você acaba tirando as questões de incondicionalidade, por exemplo, ou de universalidade, você acaba reinduzindo os valores que talvez sejam necessários para expandir a dignidade da vida das pessoas, como diria o Amartya Senk, também é um outro economista meu de desenvolvimento muito querido, que tem suprisidade também citou, então, eu acho que tem essa questão de a gente ter mais dados e mais divulgação, e aí me coloco totalmente à disposição para falar mais sobre isso, mais sobre esse assunto, mais sobre esses estudos, porque tem muita coisa, muito poderosa acontecendo no Brasil, com muito potencial nesse sentido, e que às vezes a gente só fica sabendo dos experimentos da Europa e não fica sabendo de políticas públicas que já existem, então focar muito nesses indicadores, eu estou chamando aqui de indicadores, mas são fatores que mostram por que é importante ser dessa maneira e por que é importante ser uma renda básica e não, uma renda básica universal, e não qualquer outro tipo de dinheiro como esses helicopter crash, só em movimento, helicopter cash, desculpa, que é o dinheiro de helicóptero que você distribui assim na mão das pessoas em momentos de crise, mas por que é importante que ela seja permanente, incondicional e universal, a partir dessas experiências, nem vou chamar de experimentos, que já existem, então, acho que ter estudos e a gente poder ter dados para debater isso ainda mais ajuda nessas políticas públicas, porque, apesar de ter esse consenso cada vez mais crescente, enfim, pela direita, pela esquerda, por diversos grupos políticos, de que precisa continuar o cilindro emergencial, eu não vejo necessariamente um consenso de como será continuada essa política e que ela não necessariamente tem uma cara de combate às desigualdades, que é muito mais do que eu acredito do que necessariamente um combate à pobreza extrema. Eduardo Suplicy, como fazer para acelerar politicamente essa questão da renda básica universal? Tanto a Aniele quanto o Leandro colocam que é preciso pensar essa questão do auxílio emergencial no sentido de transformá-lo em algo permanente, não só por uma questão da crise que nós vivemos, mas por conta dessas características de desigualdade, de extrema pobreza. Como acelerar politicamente isso? Existe um caminho se mostrando hoje, Sublicir? De qualquer forma de riqueza gerada numa comunidade, num município, num estado, num país, num continente, sempre poderemos separar uma parcela para formar um fundo que a todos pertencerá e aí financiar a renda básica de cidadania. E nós temos uma oportunidade muito grande agora, porque está o Congresso Nacional em interação com o Poder Executivo, pensando na reforma tributária. Nós temos hoje no Brasil uma incidência de impostos sobre consumo e serviços e relativamente uma incidência sobre as rendas, as rendas mais altas e sobre as grandes fortunas e sobre heranças que é relativamente pequena em comparação a outros países do mundo. Então, está havendo um movimento bastante grande nos mais diversos partidos e especialmente nos partidos mais progressistas para que possa haver essa reforma tributária. mas vai ser necessário para se chegar a um consenso que tenhamos um diálogo do mais alto nível, inclusive com aquelas pessoas que tenham maior riqueza, maior fortuna acumulada, que ganham bem mais, que eles precisam ter a percepção de que para vivermos num país com muito menor grau, por exemplo, de criminalidade, de violência, de muito menos pessoas condenadas a irem à prisão e tudo, se faz necessário uma forma de distribuição da renda e, em especial, as pessoas que hoje, por exemplo, vou citar um exemplo do que ocorreu comigo quando eu era senador. Uma senhora responsável pelos direitos humanos da ONU saiu de uma visita à unidade inicial da FEBEM dizendo é horrível, é horrível, é horrível. eu fui até lá e perguntei à diretora será que eu posso conversar com os jovens que aí estão? Sim, entrei lá e havia 150 leitos e 500 jovens de 14 a 20 anos detidos ali há bastante tempo. E é isso que conversei cerca de uma hora e meia com eles e disse a eles depois de bem explicar o que era a renda básica de cidadania eu estou persuadido de que se já estivesse em vigor a renda básica para cada um de vocês e também para cada pessoa e suas respectivas famílias muito provavelmente vocês não teriam cometido os delitos os crimes que os fazem aqui estar presos e eis que para ilustrar eu para eles cantei o homem na estrada do Mano Brown dos Racionais MCs fiquei impressionado porque eles sabiam decor e cantaram comigo essa canção de sete minutos e eles gostaram tanto e me deram razão eu acho que eles ficaram acho que eles ficaram surpresos com você suplici conhecer a letra toda foi o contrário sabe o que me impressionou eles gostaram tanto e me disseram você não quer trazer aqui o Mano Brown na semana seguinte eu me tornei amigo do Mano Brown fui até lá com ele e fizemos no auditório lotar no auditório não tinha tinha um restaurante as mesas todas com pessoas em cima ou embaixo da mesa onde fosse em pé todos 500 rapazes e eles conversamos mais uma hora com eles o Mano Brown a pedido deles cantou seis canções e eles sabiam decor eu falei puxa vida é interessante como é que as canções dos Racionais tem tanto a ver com a vida deles que eles sabem cantar e me deram razão como aquela mulher que às vezes por falta de alternativa para dar e comer em casa resolve vender o seu corpo aqui na Praça da Luz no Parque da Luz ou outros ou em Santos o dia que houver para si e cada pessoa na sua família uma renda suficiente para atender as suas necessidades vitais esta pessoa vai ganhar o direito de dizer não agora eu não preciso aceitar essa única alternativa que me surge pela frente mas que vai ferir a minha dignidade e colocar minha saúde e vida em risco eu agora posso aguardar um tempo fazer um curso aqui em Santos até que surja uma oportunidade mais de acordo com a minha vocação portanto é neste sentido pois que a renda básica de cidadania vai elevar o grau de dignidade e liberdade real para todos então seria importante que o nosso presidente aprendesse um pouco dessas lições quando outro dia ele mencionou que estava com covid-19 e precisaria ficar duas semanas pelo menos no palácio do Alvorada eu resolvi enviar a ele um livro porque achei que ele poderia ler um pouco e li e mandei para ele Utopia de Thomas More você sabe que em Utopia de Thomas More publicado em 1516 há um momento em que o cardeal Morton conversa com amigos e comentam que a pena de morte instituída na Inglaterra naquela época não havia colaborado para diminuir a criminalidade violenta os assaltos os roubos os assassinatos e eis que então Rafael Itlodeu o viajante português pondera muito mais eficaz do que infligir estes castigos horríveis a quem não tem outra alternativa se não de primeiro tornar-se um ladrão para daí ser transformado em cadáver é você assegurar a sobrevivência das pessoas e com base nesta reflexão um amigo de Thomas More escreveu para o prefeito da cidade flamenga de Bruges na Bélgica um tratado de subvenção aos pobres onde pela primeira vez propõe a garantia da renda das pessoas por esta razão é que Thomas More é considerado um dos pensadores que melhor fundamentou o direito à renda básica de cidadania na história o gabinete do presidente agradeceu que eu tenha mandado o livro mas não falou se o presidente leu o livro estou esperando até agora olha Suplicy talvez ele te dá notícia que é melhor esperar sentado viu porque o presidente ele tem ele não só tem uma certa rejeição a livros como ele está tentando taxar os livros em 12% o Paulo Guedes colocou muitas vezes essa questão aí eu queria informar quem está nos acompanhando que o Leandro Ferreira que estava conosco aqui no painel renda básica universal equidade para o futuro teve que nos deixar um pouco mais cedo agradeceu por essa conversa toda mandou um abraço a vocês dois e ao público lembrando também que o público pode deixar questões tanto para a NL quanto para o Eduardo Suplicy no próprio Facebook onde nós estamos transmitindo essa conversa eu queria colocar para vocês dois uma outra uma outra questão muito importante que é transversal a todo esse debate sobre pandemia crise econômica mudanças nas relações de trabalho que é a tecnologia né de que maneira se pode utilizar a tecnologia para difundir alcançar mais gente fortalecer a ideia da renda básica universal bem Aniele olha eu queria ouvir primeiro posso na verdade eu queria ouvir o que o Presidente tinha a dizer sobre isso e até perguntar um pouco dessa questão da sua visão do papel da tecnologia das transformações tecnológicas dos meios de produção de maneira geral em todo esse nosso em todo o cenário não só do mundo do trabalho mas como outros aspectos podem afetar a renda básica universal e aí enfim a renda básica de cidadania e posso depois comentar também maravilha perfeito por favor Suplicy olha mais e mais grandes pensadores tem no mais largo espectro tem dito que com a velocidade do progresso da inteligência artificial com o número crescente de robôs com mais e mais automóveis que passarão a ser dirigidos sem motoristas pessoas como Mark Zuckerberg o presidente da Facebook numa palestra para os graduandos de Harvard University o presidente Barack Obama por ocasião do seu discurso pelos 100 anos de Nelson Mandela realizado num estádio de Johannesburg num discurso sobre a distribuição da renda e da riqueza da desigualdade no mundo ou também o criador do Bank do Grand Main Bank o Banco do Vilarejo em Bangladesh o Muhammad e o Hunos essas três pessoas fizeram discursos de natureza semelhante dizendo que mais e mais por causa destes progressos tecnológicos nós vamos precisar pensar em novas formas e também especialmente na renda básica para se obter uma forma de proteção a cada pessoa para ela ter um maior grau de liberdade para as suas escolhas e isso está expresso muito claramente em declarações dessas três diferentes pessoas e eu gostaria de lhes contar olha neste período da pandemia do coronavírus eu que era 21 de maio estava participando do penúltimo debate para os candidatos a pré-candidatos a prefeito de São Paulo e eu então achei por bem olha eu vou abrir mão de ser pré-candidato a prefeito porque eu resolvi dedicar todas as minhas energias e forças para contribuir para que o quanto antes no Brasil e se possível no planeta terra possamos ter instituída a renda básica de cidadania e acredito que esta a minha secretária me informou ontem que eu já ultrapassei diálogos ao vivo como esse aqui eu tenho feito 3, 4, 5 6 por dia de uma hora uma hora e meia às vezes duas horas e já ultrapassei 270 diálogos como esse então eu quero de fato ver se consigo ainda durante a minha vida colaborar para vermos a renda básica de cidadania implantada em nosso país e no maior número de países você já nesses 30 anos suplicita depois para dar a palavra a Aniele se ela me permitir você nesses 30 anos depois da lei há 10 anos em algum momento você pensou em desistir dessa luta pela renda básica pela renda básica de cidadania em nenhum momento só mais e mais animado como o velho yukong que removia montanhas você conhece? sim é uma luta incansável é uma luta incansável então conta a história do velho yukong para a Aniele não vamos 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 deixar aí para a Aniele comentar sobre a questão da tecnologia também né e essa questão da luta incansável né mas tem tudo a ver a Aniele deve conhecer essa história conheço também é muito boa mas de fato é uma luta incansável e no entanto tão necessária e acredito eu e é uma crença mesmo de que o Brasil está bem posicionado para o debate graças ao seu trabalho o trabalho do Leandro mas principalmente a essa dedicação de décadas ao tema eu queria comentar um pouco a questão da tecnologia e a questão da aceleração tecnológica que eu acho que esse é um dos grandes pontos que torna a renda básica universal ainda mais relevantes nesse contexto que a gente tem para lidar e para viver provavelmente nos próximos 15, 20, 30 anos durante algum tempo eu estudei cenários e cenários de futuro ainda estudo o tema mas não com tanta enfim com tanta dedicação quanto eu já estudei antes e quando a gente começa a falar de cenários a gente sempre pensa em algum tipo de tempo ou a gente está falando de 5 anos ou de 10 anos ou de 15 anos muitas empresas quando falam de fazer planejamento estratégico por exemplo falam de 5 a 10 anos mas quando a gente fala de cenários futuros para a tecnologia geralmente a gente está falando aí de um cenário de um horizonte de 15 anos pelo menos para entender o que está sendo desenvolvido como está sendo desenvolvido quais as principais tendências e o que é interessante de avaliar é que nos próximos 15 anos a gente está aqui em 2020 a gente está falando até 2035 talvez próximos 20 anos até 2040 a gente está falando de uma conjunção de cenários que acontecem ao mesmo tempo de diferentes temas e que a gente vai ter que aprender a lidar e que são desafios globais então a gente está falando primeiro de mudança climática o Leandro comentou agora há pouco e a mudança climática já é um tema que existe que já é entendido como desafio desde a década de 70 desde os primeiros relatórios do IPCC da comissão Burntland então não é um problema novo mas as primeiras ações para tornar ele um problema concreto e tratável em termos de política pública são bem mais recentes a gente passou aí quase uma década uma década e meia nos anos 80 falando muito de conservação de preservação da natureza depois a gente falou sobre mitigação sobre como não piorar a situação e hoje a gente já fala de adaptação de regeneração etc mas uma questão que é muito relevante para nós que estamos aqui discutindo a renda básica universal é a questão econômica então durante a pandemia e foi interessante a gente poder medir esse tipo de mudança econômica pelo menos durante um período curto de 3 a 4 meses é o de emissão de gases que foi reduzida isso provavelmente porque as pessoas estavam em casa não estavam se deslocando a gente teve uma redução de produção industrial o que para a gente como economia como economia é muito ruim porque a gente deixa de produzir deixa de crescer no entanto essa questão do crescimento econômico ela já vem sendo questionada dentro da perspectiva da mudança climática e a mudança climática traz essa necessidade de produzir e consumir menos nessa perspectiva a renda básica universal ela se torna muito importante também porque as pessoas não necessariamente precisam ter um emprego que prejudica o planeta produzindo algo que não é necessário não é vital não é essencial para a vida e para uma vida cheia de capacidades e cheia de potencialidades e ela passa a fazer aquilo que é essencial a partir do momento que ela pode ter essa renda então uma das soluções estudadas e vistas como uma solução potencialmente positiva para essa questão da menor produção do decrescimento econômico é a renda básica universal eu acho muito importante a gente também discutir nesses termos o outro problema que a gente vai ter e aí eu estou colocando mesmo como problema é quando a gente tem uma aceleração tão grande do desenvolvimento tecnológico e aí a gente está falando claro de robótica e de robótica móvel que são não aqueles braços robóticos industriais de indústrias automotivas mas aqueles robôs que fazem tarefas mais finas aqueles robôs que conseguem que a gente chama de mimetizar tarefas humanas então esse tipo de robótica um pouco mais avançada ou um tipo de robótica produtiva ligada por exemplo a tecnologias como impressão 3D e outras tecnologias de medição por exemplo dentro de internet das coisas industriais nesse sentido essas tecnologias além da inteligência artificial que a gente está um pouco mais acostumado a conviver com ela a gente está mais acostumado a ligar para uma empresa por exemplo de telefonia e está falando com um robô ali a gente está mais acostumado a entrar num site falar com um chatbot então são tecnologias que estão um pouco mais próximas da gente do que talvez as tecnologias industriais mas a aceleração dessas tecnologias tem um potencial de automatizar muitos dos empregos que existem hoje e curiosamente muitos empregos que são empregos que tem qualidade empregos que tem bons salários que são os empregos industriais ou os empregos com maior escolaridade eu vou colocar dessa maneira além isso para além dos serviços de baixa qualificação que já estão sendo automatizados mas de uma outra maneira pela atomização do trabalho que a gente estava falando como por exemplo motoristas de aplicativo dentro dessa economia colaborativa então essa é uma outra questão que a gente vai ter que lidar e talvez a gente acabe aí com um grande número de trabalhos que não servem para nada que em inglês a gente chama de bullshit jobs que são trabalhos que nem deveriam existir outra questão é a automação dos trabalhos e aí dentro desse sentido essa volatilidade de renda então a renda básica universal também se coloca como uma potencial solução muito positiva nesse cenário e pensando que esses dois cenários vão acontecer ao mesmo tempo ela se coloca ainda mais positivamente como uma solução que faz muito sentido para a gente ter implementado e funcionar nos próximos anos não estou dizendo de maneira nenhuma que ela tem que ser implementada daqui 20 anos por favor tem que ser implementada ontem mas para a gente conseguir suportar esse tipo de crise socioeconômica que a gente vai acabar vivendo tem uma terceira questão aí que tem a ver com autoritarismo e com enfim o surgimento de uma coisa que a gente chama de capitalismo de vigilância que tem a ver com as plataformas como facebook por exemplo entre outras a gente tem google entre tantas outras tem um documentário muito legal na netflix chama o dilema das redes ele traz algumas discussões sobre isso não muito do festival também tem algumas outras discussões sobre tema então não vou ficar aqui me repetindo mas também é uma outra questão tem o capitalismo de vigilância que a gente tem que estar bem atento para que nós não sejamos os produtos e os zumbis por trás dessas plataformas então novamente aí eu faço essa defesa da renda básica universal para todos esses cenários que a gente vai viver ela faz sentido uma das questões que me vem como pergunta e aí eu vou devolver como pergunta para o Suplicy para a gente discutir aqui como a gente financia esses fundos eu gosto muito da ideia dos fundos e da da coletivização dos recursos da coletivização da riqueza que foi comentado eu acho que é uma solução muito elegante a minha pergunta é em que tipo de empresas a gente deveria investir nesse cenário onde cada vez a gente vai ter essa questão da diminuição dos trabalhos ou seja mesmo que eu invista numa empresa hoje como a Petrobras ela também vai ter essa questão de diminuição de eficiência e diminuição de produtividade dentro dos trabalhos não necessariamente do global da empresa mas a pergunta é como a gente operacionaliza isso acho que é uma das minhas grandes dúvidas e como a gente operacionaliza isso daqui para um fundo de 20 anos por exemplo que eu acho que é bastante relevante para a gente entender e até convencer alguns outros setores da sociedade não só brasileira no mundo todo mesmo acho que essa é uma discussão bem presente e se você me permite completar tem uma pergunta do Danilo que está nos acompanhando aqui que me parece interessante também que é justamente como lidar você está falando da questão dos fundos que empresas nós podemos acompanhar como lidar com este encaixar a renda básica universal dentro de um olhar econômico que fomenta o consumo como algo incessante como algo essencial para os processos como lidar com isso ou seja empresas que entenderiam melhor essa questão e do lado um modelo econômico de estímulo provagem aos processos de consumo bem Aniele e Marcos eu quando senador cheguei a apresentar um projeto de lei para instituir o fundo Brasil de cidadania levando em conta as proposições de Thomas Paine e também a experiência do Alasca é que eu pensei em criar um fundo que seria decorrente por exemplo de 50% ou uma proporção significativa dos royalties decorrentes da exploração de todo tipo de recurso natural uma parcela significativa também dos aluguéis dos imóveis pertencentes à União de uma parcela significativa da renda de diversas empresas públicas e assim por diante o projeto foi aprovado por consenso no Senado mas infelizmente na Câmara dos Deputados não recebeu primeiro foi aprovado em algumas comissões mas depois acabou sendo arquivado e aí não teve assim uma vontade do Poder Executivo em levar adiante esta proposta mas eu acho que precisamos sim pensar em como criar as fontes de financiamento é claro eu já mencionei a reforma tributária na medida em que se puder obter uma contribuição mais elevada dos rendimentos mais altos das grandes fortunas das heranças acho que isso poderá colaborar mas possivelmente não apenas acho interessante você conhece a contribuição de um dos maiores pensadores Thomas Paine a respeito da renda básica lhe pergunto a Liel eu não conheço eu ainda não conheço vou estudar anotei como várias referências aqui inclusive o projeto também do MIT está aqui na minha lista mas se quiser poder explanar um pouquinho para todo mundo poder ouvir vai ser muito bom é muito interessante Thomas Paine nasceu em 1734 e foi e era um tornou-se amigo ele nasceu em Thetford na Inglaterra tornou-se amigo de Benjamin Franklin aquele que inventou o Pararraios antes só se usava monóculos ele inventou os óculos um homem muito influente que persuadiu Thomas Paine a ir viver na América antes da independência para lá ele foi como um coletor de impostos e arguto observador de costumes e de valores começou a escrever ensaios que tiveram enorme influência o presidente George Washington escreveu para um amigo que nenhum outro ensaio tivera tamanha influência sobre os americanos para lutarem por sua independência quanto Common Sense Senso Comum que publicado em janeiro de 1776 seis meses depois em 4 de julho os americanos proclamaram a sua independência o que dizia Thomas Paine em Senso Comum contraria o bom senso que uma ilha domine o continente e coisas como tais mas por causa de suas ideias consideradas tão ousadas e progressistas ele se sentiu muito perseguido na América e voltou para sua terra natal mas chegando lá o que aconteceu começaram a queimar os seus livros imagine este homem responsável pela perda da nossa principal colônia e daí ele seguiu para a França e de tal maneira se engajou na luta como vocês o estão fazendo Marcos e Aniele por liberdade igualdade fraternidade que três meses três anos após a revolução francesa de 1789 embora estrangeiro ele foi eleito constituinte francês e nesta qualidade em 1795 ele escreveu para a Assembleia Nacional da França um ensaio de 20 páginas que está publicado no meu livro Renda da Cidadania a saída pela porta onde ele observa que a pobreza tem a ver com a civilização e a instituição da propriedade privada ali na América onde ele tinha estado não enxergar a tamanha destituição e pobreza como nas vilas e cidades europeias de então por que razão? porque na América a propriedade era comum dentre os índios mas ele considerava de bom senso que uma pessoa que cultive a terra realize benfeitorias na terra possa usufruir do seu trabalho na sua propriedade mas era o seu plano que toda pessoa que assim o fizesse destinasse uma parcela desse seu rendimento para um fundo que a todos pertenceria e deste fundo uma vez acumulado se pagaria a cada pessoa residente naquele país tanto um capital básico quanto uma renda básica como um direito inalienável de todos participarmos da riqueza daquela nação e ele ressalta esta é uma proposta para todos os países então é uma questão de bom senso então aí está sim eu queria acrescentar uma coisa sobre essa questão do bom senso é quase um bom senso econômico quando a gente se questiona essas questões mais importantes da economia de quem são os recursos como a gente divide os recursos de quem é a produção se a gente remunera todo mundo se a gente se aquele que investe mais entre aspas tem direito a uma fração maior e coisas desse tipo mas uma coisa que eu queria comentar sobre hoje sobre cenários futuros falando um pouco do consumismo respondendo a pergunta do Danilo que é super importante hoje a gente tem um modelo econômico que fomenta o consumismo e fomenta uma série de indústrias que talvez não vão fazer sentido daqui algum tempo e eu falo dessas indústrias por exemplo a indústria de fast fashion a indústria dessas roupas que a gente compra todo ano joga fora por exemplo que contribuem para a poluição por exemplo dos oceanos com os microplásticos estou só ligando uma indústria é uma questão mas tem muitas indústrias e muitas questões é só um único exemplo aqui anedótico mas dentro desse exemplo por exemplo uma das soluções viáveis para a indústria da moda é se tornar uma indústria circular quando a gente fala de economia circular a gente gera valor dentro de uma economia que não necessariamente incentiva o consumismo e nesse sentido a gente pode ter produtividade a gente pode ter produção econômica a gente pode até ter crescimento econômico se a gente tiver outros indicadores de como medir o que é esse crescimento então eu venho dessa linha nova então nova mas vamos colocar assim da economia que fala do decrescimento econômico e fala um pouco de ter outros indicadores para crescimento e acho que isso responde um pouco então essa questão pelo menos do consumismo e da gente ter outras maneiras de financiar esses fundos por exemplo investindo nessas empresas verdes empresas de energia limpa etc se eu pudesse montar um fundo montaria assim pelo menos olhando para essas questões Suplicy o Pedro Otávio que está acompanhando a nossa conversa ele te faz uma pergunta direta por que será que a Câmara dos Deputados resolveu barrar o projeto que você contou a história agora há pouco eu acho que olha certo dia era maio de 2013 eu fui convidado para fazer uma palestra para no auditório da Secretaria da Receita Federal aqui em São Paulo um grande auditório 600 pessoas lotadas junto com o professor Paul Singer secretário da Economia Solidária e ali eram servidores da Receita Federal e um grande número de professores da rede pública de ensino e o Paul Singer falou das 8h30 até 10h e pouco sobre a história da economia solidária no mundo e no Brasil das cooperativas algo tão importante e relevante da qual eu sou grande entusiasta também na Câmara Municipal tem um projeto de lei que se denomina projeto Paul Singer exatamente para criar incentivos à economia solidária e às cooperativas e então ele falou sobre a história da economia solidária desde quer dizer na história do mundo e do Brasil daí chegou a minha vez e ele disse agora vocês vão ouvir o senador e professor Eduardo Esplici sobre a renda básica da cidadania quando o presidente Lula sancionou a lei era fevereiro era 8 de janeiro de 2004 eu estava lá presente e pensei que o presidente iria constituir um grupo de trabalho para estudar as etapas em direção à renda básica de cidadania e eu pensei comigo mesmo eu quero fazer parte deste grupo quando ele falou isso eu resolvi escrever uma cartas 34 cartas a presidenta Dilma sugerindo que fosse criado aquele grupo de trabalho quem sabe com o IPEA consegui obter 81 assinaturas de todos os senadores apoiando a proposta mas tive enorme dificuldade de poder dialogar com a presidenta Dilma só consegui quando em junho de 2015 ela já afastada da presidência no Palácio da Alvorada me recebeu e considerou uma boa ideia mas o grupo de trabalho só pôde depois ser constituído e ainda existe na fundação Perseu Abramo porque lá ela não voltou para o executivo e infelizmente pois bem eu acho que houve assim uma dificuldade de persuadir então como é o nome do rapaz que está perguntando Pedro Otávio Suplicy Pedro Otávio eu já escrevi duas cartas aliás três cartas para o ministro Paulo Guedes tentando persuadi-lo de que está na hora de se instituir a renda básica e até agora não consegui quem sabe Pedro Otávio se você escrever uma carta você sabe que acontece olha em 24 de julho eu escrevi uma carta para ele dizendo que achei muito interessante e fiquei contente quando quando ele respondeu ao deputado Paulo Teixeira na audiência pública sobre a reforma da Previdência quando lhe perguntaram sobre o que ele achava do Bolsa Família e o Paulo Teixeira perguntou do PT de São Paulo qual é o seu plano de combate à pobreza e o que você acha da renda básica Paulo Guedes assim respondeu primeiro elogiou muito o Lula por ter instituído o Bolsa Família daí ele disse curiosamente outras ideias como a renda básica que o Suplicy lançou e o Milton Frito apoia se nós descarimbarmos e procurarmos o que há de melhor nós vamos nos surpreender vamos descobrir que poderíamos estar juntos fazendo coisas boas em vez de simplesmente cair nesta briga que não está levando o Brasil para o lugar certo ora isso ele mencionou mas daí aconteceu que em primeiro de de setembro último ele simplesmente quando foi perguntado pelo pelo deputado do Partido dos Trabalhadores de Minas Gerais Reginaldo Lopes a respeito da renda básica ele assim respondeu só não gostamos do conceito universal preferimos renda básica de cidadania esse era o conceito do renda Brasil porque quando você fala universal você vai dar também para as pessoas muito ricas os senhores deputados senadores eu vários empresários todo mundo vai receber se ela for universal nós todos vamos receber nós não podemos fazer isso nós temos que focalizar isso justamente na renda básica de cidadania então eu escrevi para ele imaginei que vossa excelência já havia compreendido como tantos laureados com o prêmio Nobel de Economia e da Paz como Robert Solo Abartya Sen Abjit Banerjee Esther Dufo Desmond Tutu Muhammad que aqueles que tem maior riqueza e renda obviamente vão receber mas irão contribuir proporcionalmente mais para que eles próprios e todos os demais venham a receber desta forma se elimina toda a burocracia e se ter que saber quanto cada um ganha no mercado formal ou informal se elimina qualquer estigma de a pessoa ter que dizer quanto ganha elimina-se o fenômeno da dependência que cria as armadilhas da pobreza e do desemprego e do ponto de vista da dignidade e da liberdade do ser humano conforme eu já expliquei há pouco é que nós vamos ter a maior vantagem então eu gostaria de sugerir que você também escrevesse para o Paulo Guedes e procure ensinar a ele porque o próprio Milton Friedman ele sabia dessas coisas e tem sabe que eu gostaria de recomendar a todos vocês que possam ler este excelente livro do professor Felipe Van Pares e Anik Van Der Bort seu colega na Universidade Católica de Louvain Renda Básica Uma Proposta Radical para uma Sociedade Livre e uma Economia Sã com o meu prefácio que é da Cortez Editora a mesma editora de meu livro junto com a Fundação Perseu Abrão pois bem eu acho interessante prezado Marcos quem sabe possa aqui Marcos Vinícius Batista e Aniel Guedes poder explicar que Felipe Van Pares explica tão bem a questão relativa a diferença entre se pagar um imposto de renda negativo tal como Milton Friedman defendia e a renda básica incondicional no seu livro Real Freedom for All Liberdade Real para Todos assim como neste livro Felipe Van Pares explica que Milton Friedman que o John Rawls em uma teoria da justiça explica quanto que nós precisamos colocar em prática aqueles instrumentos de política econômica que signifiquem a aplicação dos princípios de justiça de igual liberdade de diferença de igualdade de oportunidades de igual liberdade segundo o qual cada pessoa precisa ter um conjunto de liberdades básicas fundamentais como dir e vir livre expressão livre associação votar ser votado todos que estão na declaração universal dos direitos da pessoa humana nos seus 30 artigos ou nos 78 incisos do artigo 5º de nossa constituição que precisam ser estendidos a todos na sociedade o princípio da diferença tão interessante que diz qualquer diferença socioeconômica que porventura exista na sociedade só se justifica se for em benefício dos que menos têm e de maneira a proporcionar igualdade de oportunidades a todos que é o terceiro princípio como ilustrar esse princípio da diferença tão interessante vamos supor que nós três Marcos Ranieri eu e Leandro e todos aqui formemos um bom time de futebol de basquete ou de vôlei mas nesse time estão alguns craques excepcionais como o Pelé o Garricho o Neymar a Marta a Hortência a Paula então nós vamos conversar com esses craques olha nós queremos ganhar o campeonato e queremos agora definir a remuneração de cada um como vocês são craques excepcionais e nós queremos que vocês deem o melhor de si nós vamos prover a vocês uma remuneração melhor do que a nossa que não jogamos tão bem quanto vocês mas que queremos também dar o melhor de nós e daí a gente chega a diferenças consensualmente em benefício dos que não jogamos tão bem acho que ficou claro e de maneira a prover ficou claro o exemplo então ficou ficou assim então e o próprio John Rawls afirma no seu livro uma teoria de justiça em 1971 que um exemplo de um instrumento seria bom para garantir uma renda o imposto de renda negativo daí Felipe Van Pares diz que o melhor ainda do que o imposto de renda negativo será a garantia de uma renda básica universal porque você vai saber já de antemão que todos vão ganhar os que tem mais vão contribuir para todos terem e aí você elimina o estigma que era uma das questões que o próprio Milton Friedman observava no seu livro Capitalismo e Liberdade onde ele diz que o capitalismo seria o o sistema mais compatível com a liberdade do ser humano mas que não consegue resolver bem o problema da pobreza e do emprego se quiser fazê-lo melhor será instituir o imposto de renda negativo mas ele próprio nos na entrevista que ele deu a mim permita porque eu entrevistei Milton Friedman para escrever o meu livro Renda de Cidadania saída pela porta assim como também entrevistei o James Tobin e o Amartya Sen tem um momento que eu pergunto como o senhor avalia a proposição de uma renda básica ou renda do cidadão comparada com a alternativa de um imposto de renda negativo resposta de Friedman uma renda básica ou renda do cidadão não é uma alternativa ao imposto de renda negativo é simplesmente uma outra forma de se introduzir em um imposto de renda negativo se for acompanhado de um imposto de renda positivo sem isenção o que leva o professor Felipe Vampares a dizer esta é uma afirmação muito clara da equivalência formal entre os dois esquemas o que sugere que Friedman é a favor tanto de uma proposta como da outra portanto eu estou tentando mostrar isso ao Paulo Guedes mas está um pouco difícil tá bom tá bom olha Eduardo Suplicy Eduardo Suplicy NL Guedes eu queria agradecer porque a gente já está com uma hora e meia de conversa eu não vi o tempo passar queria agradecer a aula que vocês dois mais o Leandro Ferreira me deram e para todos os que estão nos acompanhando né agradecer também a Aniele com 5 horas de fuso horário aí de diferença né já quase 2 da manhã na Itália com muita paciência aí para conversar conosco eu queria eu queria que vocês fizessem as considerações finais de vocês né e agradecer por essa aula sobre renda básica universal renda básica de cidadania por favor Aniele quando você falar agora eu quero anotar o seu e-mail por favor me diga e também assim todos vão ficar sabendo eu quero é porque eu gostaria de lhe mandar uma palestra minha sobre a renda básica que eu preparei recentemente bastante completa onde eu falo inclusive da experiência do Kenia que eu visitei e poderei mandar para o Marcos também eu quero os dois e-mail vixe que situação aqui posso pedir para a produção para dar depois posso saber estou com a caneta pode pode não vai conseguir escapar Aniele não vou conseguir escapar dessa vez vamos lá é meu primeiro nome último sobrenome arroba gmail.com é o e-mail mais fácil do mundo é meu nome completo arroba gmail.com Aniele Guedes arroba gmail.com pronto agora todo mundo tem o e-mail mas com dois L's viu não esquece dois L's e é no final senão não vai chegar que bom e vou aproveitar para fazer as considerações finais eu estou muito feliz de a gente poder discutir esses assuntos assuntos que são tão importantes para o nosso futuro então queria agradecer o festival queria agradecer o Marcos e também agradecer a companhia do professor vereador senador suplice é uma grande honra a gente está aqui podendo conversar sobre esse assunto espero ver o auxílio emergencial sendo convertido em uma política mais permanente de combate às desigualdades não só de combate à pobreza é uma coisa que é um tema que é muito caro para mim acho que é muito importante para o futuro do Brasil para esse futuro aí que se desenha com tantas questões para a gente lidar não só as nossas questões internas mas as questões globais que a gente vai ter que lidar que eu mencionei durante a minha fala então queria só agradecer estou à disposição para quem quiser também conversar sobre o assunto agora vocês têm também meu e-mail então se quiserem me perguntar alguma pergunta ou qualquer coisa do tipo ou conversar estou aqui e eu estudo esses assuntos e vou continuar estudando esses assuntos e fazendo aí o advocacy de uma tecnologia com impactos positivos e de uma economia que possa se discutir de uma maneira aberta como a gente está fazendo aqui hoje então é só isso muito obrigada e passo a palavra de novo para o Suplicy e vou esperar o e-mail agora eu vou esperar pode se quiser anotar o meu é suplicy arroba eu quero suplicy arroba sti de santos tatu inglaterra .com.br .com.br e depois o Marcos também Marcos Vinícius Patrícia me informou mas eu queria muito agradecer e para que possamos atender o que falta então para instituir a renda básica de cidadania quem sabe todos aqueles que participaram do Festival Internacional Criativar possam mandar uma carta lá para o presidente o ministro da economia mas também para o Congresso Nacional pode mandar uma carta para o presidente da frente parlamentar em defesa da renda básica que tem o propósito de colocá-la em prática de dizer olha está na hora vamos começar vamos atuar com todo o apoio a vocês porque será possível realizar este sonho que o Eduardo sobre si quer da mesma maneira que o Mao Tse Tung contou para os seus correligionários em 1945 havia um velho e o Kong que vivia nas montanhas e que tinha duas montanhas todavia que atrapalhavam o seu caminho então ele resolveu todos os dias com a sua picareta remover aquelas montanhas a Niel conhece bem e eis que então outro velho seu vizinho disse mas o que você está fazendo aí você não vê que eu estou querendo remover essas duas montanhas que atrapalham o meu caminho você não vê que isso é impossível você nunca vai conseguir claro que vou eu virei aqui todos os dias e com meus filhos e os filhos dos meus filhos até que consiga e eis que então ele tanto continuou a realizar aquelas tarefas de remover as montanhas com a sua picareta que comoveu os céus e que então enviaram os anjos do céu e removeram as duas montanhas para ele e da mesma maneira então Mao Tse Tung disse aos trabalhadores vocês são os céus e vocês vão ajudar a remover as montanhas do feudalismo do imperialismo do capitalismo burocrático e em 1949 ele venceu e derrubou o Shang-Ca-Shek que era apoiado pelos Estados Unidos e pelo Japão e formou a República Popular da China que só falta agora também instituir a renda básica de cidadania olha Suplicy eu sabia que eu sabia que uma de suas características na política é a persistência mas eu não imaginava que você não deixaria ter encontro sem lembrar a história do velho que você nos provocou uma hora atrás não podia deixar essa passar né Aniele Aniele uma honra te conhecer essa conversa muito obrigado senador vereador Eduardo Suplicy uma honra conhecê-lo também através de um papo como esse hoje né mais o Leandro Ferreira que esteve conosco né eu eu estou muito contente por essa aula que vocês me deram né podendo participar dessa mediação sobre renda básica universal essa aula de uma hora e meia eu queria agradecer muito a vocês e lembrar também quem está acompanhando o festival criativar né que o festival continua nesse final de semana sábado e domingo programação o dia todo vários encontros online com inúmeros assuntos importantes né você pode visitar o site www.festivalcreativar.com.br ou acompanhar pela página do facebook festival criativar lá tem todas as postagens todas as lives tudo ali muito bem organizado com muita gente interessante é com algo a dizer sempre com algo a dizer e no instagram também arroba festival criativar né muito obrigado Aniele mais uma vez muito obrigado suplicito diga diga eu queria dizer a Aniele que gostaria também de receber o desenvolvimento dos estudos dela sobre transformações tecnológicas e como é que isso vai afetar mais e mais o progresso da renda básica e os seus estudos também e gostaria de fazer aqui um convite porque este domingo a partir das 17 horas dia 27 5 da tarde haverá o lançamento da minha candidatura vereador para continuar batalhar pela renda básica de cidadania e quem quiser pode comparecer basta acessar o meu facebook vai ter lá o zoom de contato então todos estão convidados muito obrigado por essa oportunidade Marcos Vinícius foi ótimo Ariel e Leandro muito obrigado por esta oportunidade formidável só mais uma coisa suplicível você tinha me pedido e eu tinha esquecido o e-mail o e-mail editora editora arroba atelier de palavras ponto com editora arroba atelier de palavras ponto com editora aqui na cidade de santos onde acontece o festival criativar né e publicamos diversos autores de vários gêneros literários esse é o e-mail nosso também para receber os estudos e os conteúdos que vocês fizeram com muita riqueza na noite de hoje obrigado mais uma vez Aniel obrigado suplici gente continue com o festival criativar a gente se vê um grande abraço a todos muito obrigado um abraço estaremos conectados com certeza mantenho vocês atualizados tchau tchau gente muito obrigada pelo papo foi muito